Olá, meu amigo, tudo bem? Que Deus abençoe grandiosamente você. Pessoal, essa semente aqui, pessoal, o que eu ia falar é aquela semente vermelha, essa aqui é chamada a palmeira carpintária, gente. A palmeira carpintária aqui, ó, tá vendo? A carpintária acuminata é também uma palmeira que ela é muito linda. Gente, as palmeiras são todas bonitas, né? Se você for analisar, as palmeiras, elas são todas bonitas. Também é pra nós plantar ela ou enviá-lo, tanto faz a semente como a muda. Quando tá passando a época da semente ficar meio velha, eu não gosto de vender. Mas como essa semente aqui é nova, eu ainda vou deixar uns dias aí. Se eu achar comprador, eu entrego. Se eu não achar, eu vou plantar todas elas, porque perder aqui não. Aliás, muda, nós também já enviamos pra qualquer lugar do Brasil a muda da palmeira, a palmeira carpintária acuminata, ok? Então, tem um forte abraço, fica com Deus, dá um like e se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe.